Olá, gente, tudo bem? Neste vídeo veremos o rosto de frente, um passo a passo da construção do rosto de frente. Vamos lá? Música Então, gente, na penúltima aula a gente viu a construção do rosto, né? Depois, na última aula, a gente viu a criação do cabelo e a gente viu a coloração, a pintura do cabelo. Vimos um efeito, tá? Então, a gente fez formatos de rosto e vimos os elementos do rosto. Materiais. Lápis HB ou lapiseira, borracha, apontador, compasto para quem tiver, régua, folha sulfite A4 ou caderno de desenho e tampinhas ou objetos circulares. Então, a primeira coisa para se fazer um rosto, qualquer coisa de desenho, aprenda a desenhar um círculo. Então, você pode pegar a tampinha do suco ou qualquer objeto circular, põe em cima da folha e contorna com o lápis ou com a lapiseira. Esse é o número 1. Ainda utilizando a tampinha, então, ela é o nosso modelo de círculo perfeito. Então, o exercício 2 é contornar, fazer uma, duas, umas 10 voltas. E aí, você tentar desenhar o teu círculo com uma única volta e do mesmo tamanho do círculo que você usou de modelo. Então, esse foi o exercício que a gente fez na primeira aula. Esse é o número 2 para treinar a fazer o círculo. O 3 é desenhar um quadrado e dentro desse quadrado a gente faz um círculo. Tá? Então, pode ser um quadrado bem riscado, círculo você pode fazer várias voltas. Pode-se fazer quadrados de diferentes tamanhos. A única coisa que não pode fazer é o círculo e ele não encostar nos lados do quadrado. Então, esse é o número 3. Número 4 é treinar o círculo à mão livre, tá? Então, riscando, bem fraquinho. E o número 5 é usar um compasso, que é esse instrumento que eu estou usando aqui. Ele tem uma ponta de metal e uma ponta com grafite. Elas têm que estar niveladas, ou seja, no mesmo tamanho, na mesma altura. Põe a ponta de metal na folha. E na parte de cima, você vai girando a perninha que tem o grafite. Ó, eu estou fazendo aqui de novo. Aí, você vai fazer um círculo com esse instrumento. Também pode ser. Então, nesse exercício, eu vou usar tampinhas ou objetos circulares e régua. Então, circulo a tampinha, sempre bem fraquinho. Ela é estrutura para o meu desenho, ela vai ser apagada depois. Divido com uma régua esse círculo na vertical. Então, você pode medir ele para ver se está certinho com a ponta da lapiseira. Você marca ali com o dedo até onde vai o lado, a parte do círculo. E ela tem que ser igual do outro lado. Fiz essa linha um pouquinho comprida. Apaguei. Então, do topo da cabeça ao queixo. Faço linhas curvas. Ligo ali, faço um triângulo para alinhar os maxilares e ligo ao círculo. Então, o topo da cabeça ao queixo, vou dividir ao meio. Deu seis centímetros, então, a metade é três. Então, achei aí o meio do rosto. E vou dividir esse meio até o queixo de novo. Então, dividi novamente. Então, ali eu marco onde são as orelhas. Dou um contorno maior nessa cabeça. Então, descubro ali onde fica o nariz. E do nariz até o queixo, onde eu dividi, é a boca. Então, um pouquinho acima ali dos olhos, eu faço duas faixas, que são os olhos. Dois, são os olhos, dois, nariz, três, boca e quatro, orelha. Foram os elementos que a gente aprendeu. Nesse desenho, eu vou fazer a mão livre. Então, vou traçar um círculo, riscando bem fraquinho, várias vezes a volta dele. Divido ao meio, numa vertical. Sempre é bem importante dividir ao meio, na vertical, para que o rosto fique simétrico, que está de um lado, fique igual ao outro. Faço o queixo maxilar, faço um triângulo, ligo o triângulo ao círculo e tenho o formato da cabeça. Topo da cabeça, queixo, divido no meio, posso medir com o dedo, com o lápis. Do meio ao queixo, divido novamente. E dessa divisão até o queixo, descobro onde fica, divido ao meio, descobro onde está a boca. Então, vou, ali a gente tem a linha das orelhas. Vou reforçar um pouco o desenho do rosto aqui. Então, essa primeira faixa é a linha das orelhas. Marco o nariz. Então, no final da linha das orelhas, a gente tem o nariz. E do nariz ao queixo, a gente tem a boca. Então, um pouco acima do nariz, eu vou fazer uma faixa aqui, é a faixa dos olhos. Então, ela vai de uma orelha à outra. Então, ela é dividida em duas partes. Orelha, metade da cabeça e outra orelha. E aí, eu acho o meio entre a orelha e a metade da cabeça. E a metade da cabeça e a outra orelha. Aí, eu vou dividir de novo. Tudo ao meio. Tá? Quando eu divido, eu descubro onde está o centro do olho e até onde esse olho vai. Então, essa forma que eu desenhei, esse retângulo, ele ajuda a definir o tamanho do olho. Ajuda a fazer com que eu desenhe os dois olhos iguais e do mesmo tamanho. Então, ele serve para isso, tá? Então, ajuda a fazer com que os dois olhos fiquem o mais próximo possível de ficarem iguais, né? A gente viu, então, na segunda aula que é difícil fazer os dois olhos iguais, né? Mas a gente sempre tem que tentar. Faço os elementos dos olhos, cílios, íris, brilho, pupila, pálpebra, sobrancelha. Vou refazer aqui, então, essa faixa dos olhos. Olha lá. Círculo, divide na vertical. Faço o queixo, minhas curvas, faço um triângulo, ligo o triângulo ao círculo, topo da cabeça, queixo, divido ao meio, divido ao meio de novo. E vou até ali a faixa dos olhos, ó, dividida em duas partes. Então, divido ao meio, achei o centro do meu olho e vou dividir ele novamente, ao meio, ao meio, ao meio e ao meio. Então, eu descubro o centro do olho e até onde ele vai, tá? Nariz e a boca. Então, aqui, gente, um outro passo a passo de como fazer a cabeça. Então, todos os passo a passo começam do círculo, divide ele no meio e na vertical. Então, é importante fazer a estrutura da cabeça. Então, treinem o círculo, treinem o formato do rosto de frente frontal, para que a gente possa evoluir no nosso desenho. Então, a gente vê aqui lá do topo da cabeça ao queixo, foi dividido ao meio. Daí, desse meio até o queixo, foi dividido novamente. E achamos a nariz. E do nariz até o queixo, foi dividido novamente ao meio. Tá? Então, aqui as proporções que eu fiz no desenho. Então, aqui nessa imagem, gente, a gente vê os olhos no centro ali do rosto. Na segunda imagem, a gente vê uma faixa. Então, ó, dividida em três partes. E ali tá dizendo que a distância entre os dois olhos equivale a como se tivesse um olho ali no meio. E a distância do nariz até o queixo, a boca, né? No meio ali. Essa é outra imagem. A estrutura do rosto que a gente faz lá, o círculo. E aí, quando a gente faz lá o triângulo do queixo e do maxilar, a gente acaba fazendo um trapézio, que é essa forma mais clara que tá aparecendo ali. Então, gente, fiz esse vídeo porque algumas pessoas me falaram que sentiram dificuldades em fazer o rosto. Então, vou pedir pra vocês treinarem. Tá? Tudo isso que eu expliquei aqui. Façam. Tá bom, gente? Até. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto